Perigosamente e infelizmente sim, completamente. Há o dogma. As pessoas estão a ficar cada vez mais cegas. Assumem coisas, tu vês isso, em épocas de eleições vês isso cada vez mais. É assustador. As pessoas dizem assim, eu sou deste partido, eu defendo este partido. E depois, levam aquilo, parece qualquer coisa, entre o dogma dentro da Igreja Católica e do Vaticano, ou o dogma dentro da ex-União Soviética, para ir a extremos opostos. Isto acontece tudo lá. Do Comitê Central que decide, e depois todos os seguidores têm de dizer o Comitê Central. Não interessa se concorda, se não concorda. Eu repito. Isto acontece. Se o Papa diz, eu repito. E a oposição há, mas depois não interessa nada, porque a posição oficial da instituição, seja lá qual for, o partido, o Vaticano, o Stalin, não interessa, o Hitler. Ok, há um Comitê Central que decide, e depois nós todos temos de dizer aquilo. E depois tu ficas assim, desculpa lá, mas tens noção do que estás a dizer? Não é verdade. Não corresponde à verdade. Tu não... Corresponde. Porquê? Porque ele disse. E assim, então, porque ele disse, se eu disser que se eu me atirar da ponte, não vou para baixo, vou para cima, passa a ser verdade. É, ele disse, então vai tirar da ponte e vê o que é que te acontece. É isto que acontece cada vez mais. É o dogma. É uma coisa de género. Há uma ideia intocável, e no jornalismo cria muito isso. Tens imensos comentadores ligados a partidos políticos, e ligados a interesses económicos, e com aquelas agendas obscuras que as pessoas acham que só existem no filme. Mas não. Que te venham expressar opiniões aparentemente isentas, que não são nada. E apresentam-te factos de forma aparentemente isento, e não são nada. São aqueles que se esquecem que dizem assim, os estivadores estão em greve há 900 dias. E estão a ver o que é que isto faz ao país. Portanto, eles que se calem. Houve gente que fez isto durante anos. Eles que se calem, e que não prejudiquem toda a gente, a economia do país, vamos todos sofrer com esta greve egoísta, daqueles malandros. Há anos. Eles faziam greve e pimba, a comunicação toda social a dar-lhes em cima. Eles não conseguiam dizer o que é que estava a passar, porque é que estavam a fazer greve. E quando faziam greve, apareciam notícias. Estou há 900 dias. O que é que aconteceu com este comentador? Esqueceu-se de dizer que estão em greve há 900 dias. Há horas extraordinárias que não são pagas. Esqueceu-se. Eles continuam a trabalhar, mas de repente eles são pagos para trabalhar 8 horas. Pá, ainda faziam mais duas só porque sim. Epá, a partir daí diziam, não me estás a pagar. Tu nem sequer é pagar a hora extraordinária. Não pago nada, não pagas nada. Então porquê que eu vou estar aqui? Greve. Não disse isto. Ele mentiu. Não. Ocultou. Sim. Deturpou completamente o sentido. Sim. A economia levou um estalo por causa dos estivadores. Não sei. Se calhar vão está-lo maior por causa do BES. Ah, mas ele é acionista do BES. E daí ele não falou. Ele não falou no impacto que tem para a economia haver um desinvestimento brutal no SNS, que depois temos de andar a pagar a privados para fazer o que o SNS não consegue fazer, porque tem máquinas obsoletas, porque tem pessoal a reformar-se, porque não tem condições, porque os equipamentos... Ele não fala no impacto da economia disso, fala nos estivadores, que depois, passado não sei quantos anos de greve, vem-se a saber que há portos em que 90% dos trabalhadores eram precários. Meus amigos, sabes o que é que me apetecia perguntar? O teu filho é precário dos estivadores? Ah, não. Pois não. O teu filho foi para dirigente... É diretor daquela empresa que o teu amigo é ministro... Ele acabou o curso e aos 30 anos era a CEO de uma brera. Pá, poupem-me. E aí E aí E aí E aí E aí